Agora você, participa aqui conosco no programa Fisioforma, mandando sua dúvida sobre estética. O endereço já sabe, fisioforma.com.br. A pergunta de hoje é de um homem, Marcos Nogueira. Eles também estão se cuidando, né? Faz muito bem, viu Marcos? Tem que se cuidar mesmo. Vamos ver. Olá, tenho 36 anos e com aparência de 45. Vocês têm um tratamento específico para que eu possa melhorar isso? E aí, doutora? Olá, Marcos. Aqui na Fisioforma nós temos vários aparelhos que ajudam a melhorar a estética facial. Aparelhos que vão melhorar o aspecto da pele, a hidratação do tecido, enfim, vão rejuvenescer a sua pele. Mas para saber qual a melhor conduta para o seu caso, realmente é necessário uma avaliação. É nela que nós vamos definir o melhor protocolo de atendimento para o seu caso. Assim você vai usufruir dos melhores resultados. Existem aparelhos como, por exemplo, a radiofrequência, a luz intensa pulsada, o laser fracionado, o firme, que são todas tecnologias que ajudam a rejuvenescer. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.